Se o DJ Luizinho é monstro, haha Hey DJ, precisa gritar o elek Hasta la vista, marcha no mundo Cê gosta né, vida do semblante Chucro tem balde, nóis chuta Ela busca e procura Meu coração de gelo que eu joguei na dose pura Hasta la vista, marcha no mundo Cê gosta né, vida do semblante Chucro tem balde, nóis chuta Ela busca e procura Meu coração de gelo que eu joguei na dose pura Não teve jeito, roucando no gueto Nosso time preto Vivão vivendo em cima da humildade Postura e respeito, tipo brother, raridade A coroa rica, saúde, prosperidade E na rua nóis embaça Pinhando um e uma, levando duas pra casa Muito louco de cachaça Consciente, médio, 4M tá na caça Traz a taça, faz bumbata Quem é viena contra nosso time tá com a marcha Ela sabe que é propício se envolver Até por isso hoje vou machar você Se ficou fácil tá levinho se envolver Por que meu, por que meu bote pra chover? Tudo de lacoste, preto chique no poder Tô desse lado observando uns bico de ideia Pensa enquanto nasco os pensamentos só naquilo que compensa Elas tentam adivinhar o que o Igor Guilherme pensa No cadáver de OnlyFans das faixas e das presentes Bebe gin de groselha preta, novo tanqueirai Bebê põe fogo nas cedas, serra, ache com dry Gata vem de pé que ouve pa que dá pro pai Aplica o 7 de Q8 eu vou ouvindo racionais Truco de longueiro no tricote do conjunto Outro africano descansando no boné Dog de madame vai morrer no susto se eu passar pisando Fundo e trajado de jacaré Dinheiro no bolso, contando pacote Nós sempre avançado no pique só e timão Ela sabe nós é bigode que te come soca forte Faz polidez pra mim pra quadrilha que estoura a cofre Que não é nem assim um pau, deixa com nós e nós resolve Capital aumenta mais e quanto mais girar eu fico forte Nós tá preparado e armado até os net Pros pilotar covarde e pustar o concorrente Deixa vir só gata e motopodete Faço igual eu, talvez assim fique inteligente Mas dou papo, sou o brabo, não mexa comigo Só cavalona do meu lado, é normal pro magrinho A cada gole o tempo passa e ela percebe Autodidata com a cara de tralha e o bolso finito Fala na minha cara que cê admira Com um estralo de dedo e... Astalavista, marcha no mundo Cê gosta, né? Vida do semblante, chucro tem balde Nós chuta, ela busca e procura Meu coração de gelo que eu joguei na dose pura Astalavista, marcha no mundo Cê gosta, né? Vida do semblante, chucro tem balde Nós chuta, ela busca e procura Meu coração de gelo que eu joguei na dose pura E se o beat é do Luizinho, ela já quer jogar Censurado, se for menor de maior vai deitar Noite paulista, lua cheia, nós faz o pião Blindando a vida, festejando, fazendo os carvão Sem simpatia pra comédia, nós não pode errar Cara de mão, peça na cinta, no peito, alala Eles pensam que eu sou trafica ou 5, 7 Tá tudo no rosto, não dá nada, eu sei que fica breque 365 dias pra viver A inveja vai ter pra tentar derrubar Deus é o meu guia, sempre vai proteger Astalavista, as bebê, nós vai ter que marchar Astalavista, marcha no mundo Cê gosta, né? Vida do semblante, chucro tem balde Nós chuta, ela busca e procura Meu coração de gelo, que eu joguei na dose pura Astalavista, marcha no mundo Cê gosta, né? Vida do semblante, chucro tem balde Nós chuta, ela busca e procura Meu coração de gelo, que eu joguei na dose pura Se o DJ Luizinho é monstro? H.J. Precisa gritar, o eleque